Bate coração dentro desse bem feito Você já tá acostumado a ser maltratado, a não ter direitos Bate, bate, bate coração, não ligue e deixe o que quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem Coração pode bater, pode bater Bate coração, eu morro de amor com muito prazer Coração, 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 eu morro de amor com muito prazer As mãos de salão para o mar, meus olhos vivem cheios d'água Chorando, molhando meu rosto, canto, desgosto, me calço de mágoa Pois meu coração subiu Era mesmo pra valer, por isso a gente que não sofre, chora, coração, morre todo dia Sem saber E morre todo dia sem saber Oito, 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 coração, 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 eu morro de amor com muito prazer Oito, 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 coração, pode bater Pode bater De coração, meu povo, de amor, muito prazer Coração pode bater Bate coração, meu amor, de amor, com muito prazer Coração pode bater Bate coração, bate coração Bate coração, meu amor, de amor, com muito prazer Eu vou mostrar pra vocês Como se dança Como se dança Bate coração, bate coração, bate coração, baia, 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 baia... Vaiam, vaiam, vaiam Vaiam, vaiam, vaiam Vaiam, vaiam